Noite fogueira, sem João namoraria, uma fogueira, artulario da guia. Chegam tipóias, confidados e ciganas, cria e pinóia, uma graça primana. Sabe em melões, tem mais brilho a luz da lua, e os alegres foliões cantam desde a chave da rua. Chega a guitarra, com emoção toda espera, falta chegar a se ver, com sua graça avisada. Mas já no largo, a fogueira se extinguia, destino amargo, separa, não mais via. Àquela hora, nos braços eu mando, cantava agora o seu verdadeiro fato. Tem engenhos chinos, na capulinha da guia, e dois anjos pequenos, desceram a alegria. Amanheceu, e a voz do fado calou-se, e a própria lua ocultou-se, para ver severa no céu. Amanheceu, e a voz do fado calou-se, e a própria lua ocultou-se. Para ver severa no céu.